Essas coisas existem, magias antigas, pode-se dizer, ou antigas artes que se perderam para nós. Essas coisas estão espalhadas pelo mundo, dispositivos maravilhosos, mistérios. Há muitas fontes fidedignas que falam da lâmpada de combustão permanente, apontou com gesto largo para os hemisférios de vidro dispostos sobre sua bancada. — Até possuímos um punhado dessas coisas aqui na universidade. Deixei minha curiosidade inflamar-se. — Que tipo de coisas? Kilvin alisou a barba e disse, — Tenho um dispositivo sem nenhuma siglística, que não parece fazer nada além de consumir momento angular. Tenho quatro lingotes de um metal branco mais leve que a água, que não consigo fundir nem danificar de modo algum. Uma lâmina de vidro preto que não tem nenhuma propriedade de atrito num dos lados. Um pedaço de pedra de formato estranho, que mantém a temperatura ligeiramente acima do congelamento, não importa o calor que faça ao seu redor. Seus ombros largos se encolheram. Essas coisas são mistérios. — Seria impróprio eu pedir para ver alguma dessas coisas? Perguntei relutante. O sorriso de Kilvin foi muito alvo, em contraste com a tês morena e a barba escura. — Pedir nunca é impróprio, relar que volte. Um estudante deve ser curioso. — Eu me inquietaria se você fosse indiferente a essas coisas. O artífice corpulento foi até sua enorme escrivaninha de madeira, tão repleta de projetos semiacabados, que mal se enxergava sua superfície. Destrancou uma gaveta com uma chave que tirou do bolso e pegou dois tubos de metal fosco, pouco maiores que dados. — Não fazemos ideia de como usar muitas dessas coisas antigas — disse. — Mas algumas possuem uma utilidade notável. — Sacudiu os dois cubos de metal como se fossem dados, e eles tilintaram de leve em sua mão. — Damos a isto o nome de pedras de repulsão. Curvou-se e as pôs no chão, a vários metros de distância uma da outra. Tocou-as e falou muito baixo entre dentes, baixo demais para que eu ouvisse. Senti uma mudança sutil no ar. A princípio, eu achei que a sala estava esfriando, mas, então, percebi a verdade. Eu não podia sentir o calor que irradiava da forja fumegante no outro lado do gabinete de Kilvin. Ele pegou com desplicência a barra de ferro usada para dissar a forja e desferiu um golpe forte contra a minha cabeça. Foi um gesto tão natural que me pegou completamente desprevenido e nem tive tempo para me abaixar ou me encolher. A barra parou a meio metro de mim, como que se chocando com uma obstrução invisível. Não houve som, como se tivesse batido em alguma coisa. Nem ela deu um coice na mão de Kilvin. Estendi minha mão com cautela e ela esbarrou em... nada. Foi como se o ar intangível diante de mim se houvesse solidificado de repente. Kilvin abriu-me um sorriso. As pedras de repulsão têm uma utilidade especial quando se fazem experimentos perigosos ou a se testar certos tipos de equipamento. De algum modo, elas produzem uma barreira tálmica e cinética. Continuei a passar a mão na barreira invisível. Não era dura, nem ao menos era sólida. Cedia um pouco ao ser empurrada e parecia escorregadia, como um vidro sujo de manteiga. Kilvin me observou com uma leve expressão de quem achava graça. Para falar a verdade, Relarquevolt, antes que o Elodin fizesse sua sugestão, eu estava pensando em chamar o seu aparelho rechaçador de flechas de repulsor menor. Franziu ligeiramente o senho e acrescentou. Não era de todo exato, é claro, porém era mais preciso do que aquele disparate dramático do Elodin. Apoiei-me com força na barreira invisível. Era exatamente como um muro de pedra. Agora que a examinava mais de perto, pude ver uma distorção sutil no ar, como se eu olhasse através de uma lâmina de vidro com uma ligeira imperfeição. — Isso é muito superior ao meu pega-flecha, mestre Kilvin. — É verdade — disse ele com um aceno conciliador. Curvou-se para apanhar as pedras e tornou a resmungar alguma coisa entre dentes. Cambaleei um pouco quando a barreira desapareceu. — Mas a sua engenhosidade nós podemos repetir indefinidamente. Esse mistério, não. Kilvin segurou os dois cubos de metal na palma da mão. — Isto aqui é útil, mas nunca se esqueça. A engenhosidade e a cautela são boas para o artífice. Fazemos o nosso trabalho no campo do real. Fechou os dedos sobre as pedras de repulsão. Deixo o mistério para os poetas, os sacerdotes e os tolos. Apesar de meus outros fracassos, meus estudos com o mestre Elodin progrediram bastante. Ele dizia que, para me aprimorar como nomeador, eu só precisava de tempo e dedicação. Dei-lhe ambas as coisas e ele as utilizou de formas curiosas. Passávamos horas resolvendo charadas. Ele me fez beber um quartilho de aguardente de maçã e ler a teofania de Tecã, de cabo a rabo. Fez-me passar três dias seguidos com uma venda nos olhos, o que não melhorou meu desempenho nas outras aulas. Mas foi uma infinita diversão para Will e Sim. Incentivou-me a verificar por quanto tempo eu conseguiria permanecer acordado. E já que eu podia pagar por todo o café que quisesse, consegui ficar sem dormir por quase cinco dias. Mas é verdade que, no fim, estava meio maníaco e começando a ouvir vozes. E houve um incidente no telhado do arquivo. Todos ouviram falar dele, numa ou outra versão, ao que parece. Aproximava-se uma tempestade brutal e Elodin resolveu que me faria bem passar algum tempo no meio dela. Quando mais perto, melhor, disse-me. Ele sabia que Lorraine jamais nos daria acesso ao telhado do arquivo, então roubou a chave. Infelizmente, isso significou que, quando a chave rolou lá de cima, ninguém ficou sabendo que estávamos presos ali. Como resultado, os dois fomos forçados a passar a noite toda na pedra lisa do telhado, presos no olho da tempestade furiosa. Só na metade da manhã seguinte é que a chuva amainou bastante para que pudéssemos gritar para o pátio lá embaixo, pedindo socorro. Então, como não havia uma segunda chave, Lorraine optou pela solução mais direta e simplesmente mandou vários escribas corpulentos derrubarem a porta que levava ao telhado. Nada disso teria constituído o grande problema se, no instante em que começou a chover, Elodin não houvesse insistido em que nos despíssemos por completo, embrulhássemos a roupa num oleado e puséssemos um tijolo em cima para segurá-la. De acordo com o nomeador Mor, isso me ajudaria a vivenciar a tempestade com a maior plenitude possível. Mas os ventos foram mais fortes do que ele havia esperado e arrancaram o tijolo e a trouxa com as nossas roupas, atirando-as para o alto como um punhado de folhas. Foi assim que perdemos a chave, entende? Ela estava no bolso da calça de Elodin. Por causa disso, o mestre Lorraine, seu guildeiro de Estrel, e três escribas parrudos encontraram Elodin e eu, no zempelo, encharcados como ratos molhados, no telhado do arquivo. Em menos de quinze minutos, a universidade inteira ficou sabendo da história. Elodin riu daquilo tudo e, embora hoje eu possa ver o humor da situação, na hora ela ficou longe de ser divertida para mim. — Não acumularei você com a lista completa de nossas atividades. Basta dizer que Elodin se empenhou ao máximo em despertar minha mente adormecida. Fez esforços ridículos, na verdade. E, para minha grande surpresa, nosso esforço foi recompensado. Chamei três vezes o nome do vento durante esse período letivo. Na primeira delas, detive o vento pelo tempo de uma inspiração demorada, parado na ponte de pedra no meio da noite. Elodin estava lá para me instruir. Com isso, estou querendo dizer que me cutucava com o chicote. Eu também estava descalço e mais do que meio bêbado. A segunda vez ocorreu de maneira inesperada, quando eu estudava nos tomos. Estava lendo um livro sobre a história de Ir, quando, de repente, o ar no salão cavernoso sussurrou para mim. Escutei-o, como Elodin me ensinara, e então disse seu nome suavemente. Com a mesma suavidade, o vento escondido agitou-se numa brisa, assustando os estudantes e deixando os escribas em pânico. O nome desapareceu da minha mente minutos depois, mas, enquanto durou, tive conhecimento certeiro de que, se assim desejasse, eu poderia provocar uma tempestade ou um trovão com a mesma facilidade. Apesar disso, o conhecimento em si teve que me bastar. Se eu invocasse com força o nome do vento no arquivo, Lorraine mandaria-me pendurar pelos polegares acima da porta de entrada. Talvez você não ache que essas foram proezas de nomeação tremendamente impressionantes. Imagino que tenha razão. Mas chamei o vento uma terceira vez naquela primavera, e a terceira é a vez da sorte. PASTA 147 CAPÍTULO 147 DÍVIDAS Como eu dispunha de muito tempo livre, na metade do período letivo, aluguei uma seje de corrida puxada por dois cavalos e fui a Tarbeã em busca de um pouco de diversão. Levei todo o dia do saque para chegar e passei a maior parte do dia da pira visitando locais que eram meus velhos conhecidos e pagando antigas dívidas. Há um remendão que fora generoso com o garoto descalço, há um hospedeiro que me deixara dormir algumas noites junto à sua lareira, a um alfaiate em que eu havia aterrorizado. Partes da beira-mar me pareceram incrivelmente familiares, enquanto outras eu nem pude reconhecer. Isso não foi grande surpresa. Uma cidade movimentada como Tarbeã vive em constante transformação. O que me surpreendeu foi a estranha saudade que eu sentia daquele lugar que fora tão cruel comigo. Eu tinha ido embora havia dois anos. Para todos os efeitos práticos, tinha sido uma vida inteira atrás. Fazia uma unzena desde a última chuva e a cidade era um osso de tão seca. O arrastar dos pés de cem mil pessoas levantava uma nuvem de poeira fina que enchia as ruas. Ela cobriu minha roupa e entrou em meu cabelo e em meus olhos, fazendo-os coçar. Procurei não me deter muito no fato de que era feita, sobretudo, de estrume pulverizado, com um sortimento de peixes mortos, fumaça de carvão e urina para temperar. Se respirava pelo nariz, eu era assaltado pelo mau cheiro. Se respirava pela boca, dava para sentir o gosto da poeira que me enchia os pulmões e me fazia tossir. Eu não tinha lembrança de que as coisas fossem tão ruins. Será que sempre fora tão sujo ali? Sempre havia cheirado tão mal? Após meia hora de buscas, finalmente achei a construção de lapidada na qual havia um porão. Desci os degraus e atravessei o corredor comprido que levava a uma sala úmida. Trapes ainda estava lá, descalço e com a mesma túnica esfarrapada, cuidando de suas crianças desamparadas, na fria escuridão dos subsolos da cidade. Ele me reconheceu, não como outros reconheceriam, como um herói florescente, saído de livros de histórias. Lembrou-se de mim como um menino todo sujo e semi-morto de fome, que numa noite de inverno havia caído de sua escada, febril e choroso. Pode-se dizer que o amei ainda mais por isso. Dei-lhe todo o dinheiro que ele se dispôs a aceitar. Cinco talentos. Tentei dar mais, porém se recusou. Disse-me que se gastasse muito dinheiro, despertaria o tipo errado de atenção. Ele e suas crianças ficavam mais seguros quando ninguém os notava. Curvei-me a sua sensatez e passei o resto do dia a ajudá-lo. Bombiei água e fui buscar pão. Fiz um exame rápido das crianças, passei no boticário e voltei com algumas coisas que poderiam ser úteis. Por último, cuidei do próprio Trapes, pelo menos tanto quanto ele permitiu. Massageei seus pés inchados, usando cânfora e erva de mãe. Depois lhe dei de presente um par de meias bem justas e um bom par de sapatos, para que ele não continuasse andando descalço na umidade do porão. À medida que a tarde foi se desfazendo em noite, começaram a chegar crianças maltrapilhas ao porão. Iam em busca de um pouco de comida, de um lugar seguro para dormir ou por estarem machucadas. Todas me olharam com desconfiança. Minha roupa era nova e limpa. Eu não fazia parte dali. Não era bem-vindo. Se ficasse, haveria problemas. No mínimo, minha presença deixaria tão incomodadas algumas crianças famintas que elas não ficariam para pernoitar. Assim, despedi-me de Trapes e fui embora. Às vezes, partir é tudo o que se pode fazer. Como eu dispunha de algumas horas antes que as tabernas começassem a encher, comprei uma única folha de papel de escrever de tom creme e um envelope de pergaminho pesado para combinar. Eram de qualidade extremamente refinada, muito melhores do que qualquer coisa que eu já tivesse possuído. Em seguida, achei um café tranquilo e tomei chocolate e pedi um copo d'água. Abri o papel na mesa e peguei a pena e o tinteiro em minha chaede. Então, escrevi, com letra elegante e fluente. Ambrose. O filho é seu. Você sabe tão bem quanto eu que é verdade. Tenho medo de ser rejeitada por minha família. Se você não se portar como um cavalheiro e não cumprir suas obrigações, procurarei seu pai e lhe contarei tudo. Não me ponha à prova, porque estou decidida. Não assinei um nome. Escrevi apenas uma inicial, que tanto poderia ser um R enfeitado quanto um B trêmulo. Depois, molhando o dedo no copo d'água, deixei várias gotas caírem na página. Elas incharam um pouco o papel e borraram ligeiramente a tinta, antes que eu a secasse com mata-borrão. Ficaram razoavelmente parecidas com lágrimas. Deixei uma última gota pesada cair sobre a inicial com que havia assinado, tornando-a ainda mais obscura. Agora, também era possível que a letra fosse um F, um P ou um E. Talvez até um K. Poderia ser qualquer coisa, na verdade. Dobrei cuidadosamente o papel, fui até uma das lamparinas da sala e derreti uma porção generosa de lacre sobre a dobra. Na parte externa do envelope, escrevi. Ambrose Dasno, Universidade, duas milhas a oeste de Indy. Belenai, Bahrein, região central da República. Paguei minha bebida e segui para o campo dos tropeiros. Faltando poucas ruas para chegar, tirei a chaede e a guardei na sacola de viagem. Depois deixei a carta cair no chão e pisei em cima, esfregando-a um pouco antes de pegá-la e sacudir a poeira. Já estava quase na praça quando vi a última coisa de que precisava. — Ei, você aí! Chamei, dirigindo-me a um velho barbudo que se sentara encostado num prédio. — Eu lhe dou meio vintém se você me emprestar o seu chapéu. O velho tirou o chapéu surrado e o olhou. Sem ele, exibia uma cabeça muito calva e clara. Estreitou os olhos contra o sol do fim de tarde. — Meu chapéu! Conferiu com a voz rouca. — Por um vintém inteiro pode ficar com ele e com a minha bênção. Disse-me e abriu um sorriso esperançoso, estendendo a mão magra e trêmula. Dei-lhe um vintém. — Pode segurar isto para mim um segundo? Pedi. Passei-lhe o envelope e usei as duas mãos para firmar bem o chapéu velho e informe sobre as orelhas. Usei a vitrine de uma loja próxima para me certificar de que cada fio do meu cabelo ruivo estava bem escondido debaixo dele. — Cai bem você! disse o velho com uma tosse encatarrada. Peguei de volta a carta e dei uma espiada nas marcas borradas de dedos deixadas por ele. Dali até o campo dos tropeiros foi uma caminhada rápida. Arriei um pouco os ombros e apertei os olhos perambulando por entre as pessoas que circulavam. Passados uns dois minutos, meus ouvidos captaram o som característico de um sotaque sulista de vintas, e então me aproximei de um pequeno grupo de homens que carregavam pesadas sacas de aniagem numa carroça. — Opa! Cumprimentei-os, imitando o sotaque. — Vocês estão indo para os lados de Indy? Um dos homens levantou uma saca, colocou-a na carroça e veio na minha direção sacudindo as mãos. — A gente vai passar por lá, respondeu. — Está querendo uma carona? Balancei a cabeça e tirei a carta da sacola de viagem. — Tem uma carta lá para aquelas bandas que eu mesmo ia levar, mas meu navio parte amanhã. Comprei de um marinheiro lá de Iganeri. Paguei uma quartilasca inteira. Ele tinha comprado ela de uma garota da nobreza por uma lasca só. — Expliquei com uma piscadela. A moça estava com muita urgência de mandar a carta para ele. Ouvi dizer. — Você pagou uma quartilasca? Disse o homem, já meneando a cabeça. — Pesteira sua, ninguém vai pagar isso tudo por uma carta. — Hum! Murmurei, levantando um dedo. — Você ainda não viu para quem é? Falei e suspendi o envelope para lhe mostrar. O homem estreitou os olhos. — Dasno? — Disse, devagar, o reconhecimento iluminado em seu rosto. — Quer dizer que é o garoto daquele barão Dasno? Assenti com a cabeça, fazendo um ar convencido. — O mais velho, ele mesmo, um garoto rico assim, deve pagar uma boa moeda por uma carta da dama dele. Até um nobre inteiro, eu calculo. O homem fitou a carta. — Pode ser, concordou o cauteloso. — Mas, olhe, aqui não diz nada, além de universidade. Já andei por aquelas bandas. Não é um lugar pequeno. — O filho do barão Dasno não vai dormir num barraco qualquer. Retroquei com ar irritado. — Pergunte qual é o lugar mais chique. É lá que ele vai estar. O homem meneou a cabeça pensativa, a mão deslizando inconscientemente para a bolsa. — Acho que posso ficar com ela. Disse de má vontade. — Mas por uma quartilasca. — Com isso, eu já estou correndo um risco de qualquer jeito. — Ora, tenha santa piedade, protestei com ar aflito. Andei mais de mil quilômetros com ela. Isso vale mais do que nada. — Tudo bem, disse o homem, tirando algumas moedas da bolsa. Então, eu lhe dou três lascas. — Prefiro meia rodela de prata, resmunguei. — Você vai ficar com três lascas, retrucou ele, estendendo a mão encardida. Entreguei-lhe a carta. — Não esqueça de dizer a ele que é de uma dama da nobreza. Recomendei, virando-me para ir embora. — Figurão rico. Veja-se a arranca dele, tudo que puder. Escute o que estou falando. Saí da praça, endireitei o corpo e tirei o chapéu. Apanhei a cháed na sacola de viagem e a estendi com um rodopio desenvolto sobre os ombros. Comecei a subiar e ao passar pelo velho mendigo careca, devolvi seu chapéu e ainda lhe dei as três lascas de prata. Quando ouvi pela primeira vez as histórias que contavam a meu respeito na universidade, eu pensei que elas fossem durar pouco. Tinha suposto que se inflamariam e morreriam com a mesma rapidez como um fogo que esgotou o seu combustível. Mas não foi o que aconteceu. As histórias de que volte salvando mocinhas e se deitando com Feluriana foram se misturando e se fundindo com retalhos de verdade e com as mentiras ridículas que eu havia espalhado para melhorar minha reputação. Havia combustível em abundância, por isso as histórias rodopiaram e se alastraram como um incêndio na mata quando o vento sopra forte. Sinceramente, eu não sabia se devia me divertir ou me assustar. Quando ia a Indy, as pessoas me apontavam e cochichavam entre si. Minha fama se espalhou até se tornar impossível eu atravessar o rio com naturalidade e bisbilhotar as histórias que eram contadas. Tarbeã, por outro lado, ficava a 65 quilômetros de distância. Ao deixar para trás o campo dos tropeiros, voltei ao quarto que havia alugado numa das melhores áreas da cidade. Nessa região, o vento que vinha do mar afastava o mau cheiro e a poeira, deixando no ar uma sensação fresca de limpeza. Pedi água para um banho e, num acesso de esvonjamento que teria deixado Zonzo o homem que eu era antes, paguei três vinténs para que o porteiro levasse minha roupa à lavanderia seáldica mais próxima. Depois, novamente limpo e perfumado, desci para a taberna. Eu havia escolhido a hospedaria com cuidado. Não era de luxo, mas também não era fuleira. A taberna tinha um pé direito baixo e uma atmosfera intimista. Ficava na esquina de duas das ruas mais movimentadas de Tarbeã e vi mercadores céldicos esbarrando em marinheiros ilianos e carroceiros vintazianos. Era o lugar perfeito para ouvir histórias. Não demorou muito, eu já espreitava na extremidade do bar, escutando alguém contar como eu havia matado a besta negra de Trebon. Fiquei pasmo. Eu tinha mesmo matado um Dracos enfurecido em Trebon, mas, na visita que Nina me fizera um ano antes, ela nem sabia meu nome. De algum modo, minha fama crescente havia passado pela cidade de Trebon e colhido essa história em sua esteira. Ali no bar, fiquei sabendo de muitas coisas. Ao que parece, eu tinha um anel de âmbar que era capaz de forçar os demônios a me obedecerem. Podia beber a noite toda, sem que isso jamais me fizesse mal. As fechaduras se abriam ao mais leve toque da minha mão e eu tinha uma capa toda feita de teias de aranha e sombras. Essa também foi a primeira vez que eu vi alguém me chamar de Kivolt, o Arcano. E, ao que parecia, não era um nome novo. O grupo de homens que escutava a história apenas fez acenos com a cabeça ao ouvi-lo. Descobri que Kivolt, o Arcano, sabia uma palavra capaz de imobilizar flechas no ar. Kivolt, o Arcano, só sangrava-se cortado com uma faca de ferro bruto, não temperado. O jovem narrador estava construindo o final dramático da história e era sincera a minha curiosidade de saber como eu teria conseguido deter a fera demoníaca, estando meu anel estilhaçado e minha capa de sombras quase toda queimada. Mas, justo no momento em que eu entrava à força na igreja de Trebon, destroçando a porta com uma palavra mágica e um único golpe da minha mão desarmada, a porta da hospedaria se escancarou num tranco, assustando todos os presentes ao bater forte na parede. Ali postava-se um jovem casal. A mulher era moça e linda, de cabelos e olhos escuros. O homem estava ricamente trajado e lívido de pânico. — Não sei o que está havendo! — gritou, olhando em volta, desvairado. — Estávamos só andando e, de repente, ela não pôde mais respirar. — Coloquei-me ao lado dela antes que qualquer outra pessoa no salão tivesse tempo para se levantar. A jovem a via como que desabado num banco vazio, com um acompanhante de pé a seu lado. Uma de suas mãos apertava o próprio peito, enquanto a outra empurrava debilmente o rapaz. Ele ignorou esse gesto e continuou a abafá-la, falando com ela de perto, em voz baixa e urgente. A mulher foi escorregando para longe até ficar na beirada do banco. Empurrei-o para o lado sem nenhuma gentileza. — Acho que ela precisa de um espaço longe de você neste momento. — Quem é você? — perguntou o homem com voz estrídula. — Você é médico? — Quem é esse sujeito? — Alguém vá buscar um médico já! E tentou me afastar com o cotovelo. — Você! Chamei, apontando para o marinheiro grandalhão que estava sentado a uma mesa. — Tire este homem daqui e leve-o para lá. Minha voz soou como uma chicotada e o marinheiro se levantou de um salto, agarrou o jovem cavaleiro pelo cangote e o arrastou ordeiramente para longe. — Virei-me outra vez para a mulher e vi sua boca perfeitamente se abrir. Com esforço, ela aspirou mais tênue e se biludiar. Tinha os olhos arregalados e úmidos de pavor. Cheguei bem perto e lhe disse, no mais gentil dos tons, tranquilizando-a. — Você vai ficar boa. Está tudo bem. Preciso que você me olhe nos olhos. Os dela cravaram-se nos meus e se abriram mais com o assombro do reconhecimento. — Eu preciso que você respire para mim — disse-lhe. Pus uma das mãos sobre seu peito arfante. A pele estava avermelhada e quente. O coração palpitava como um pássaro assustado. Pus a outra mão em sua face e a olhei fundo nos olhos. Pareciam lagos escuros. Cheguei perto o bastante para beijá-la. Ela recendia a flor de silas, grama verde e poeira de estrada. Senti seu esforço para respirar. Escutei, fechei os olhos, ouvi o sussurro de um nome. Falei-o com suavidade, mas perto o bastante para roçar os lábios dela. Falei-o em voz baixa, mas junto o bastante para que o som se enredasse em seu cabelo. Falei-o em tom duro, firme, sombrio e doce. Houve uma inspiração. Abri os olhos. O salão estava tão quieto que pude ouvir o farfalhar aveludado da segunda e aflita inspiração dela. Relaxei. Ela pôs a mão sobre a minha, sobre seu coração. — Eu preciso que você respire para mim, repetiu minha frase. São sete palavras. — São. — Meu herói, disse Dena e inspirou devagar, sorridente. — Foi esquisito que só vendo, ouviu o marinheiro comentar do outro lado do salão. Tinha uma coisa na voz dele, e eu juro pelo sal do meu corpo, eu me senti feito um fantoche, com as cordas puxadas. Escutei com apenas meio ouvido. Calculei que o marujo simplesmente soubesse pular, quando assim mandava uma voz com um toque apropriado de autoridade. Mas não fazia sentido dizer-lhe isso. Meu desempenho com Dena, combinado com o meu cabelo de cor viva e minha capa escura, tinha me identificado como Kivolt. Portanto, seria mágica, independentemente do que eu dissesse. Não importei. O que eu tinha feito nessa noite era digno de uma ou duas histórias. Por me haverem reconhecido, as pessoas nos observavam, mas sem chegar muito perto. O cavaleiro, amigo de Dena, tinha saído antes mesmo que pensássemos em procurá-lo. Por isso, desfrutamos de certa privacidade em nosso cantinho da taberna. — Eu devia saber que toparia com você por aqui — disse-me ela. — Você sempre está onde menos espera encontrá-lo. Finalmente abandonou a universidade? Balancei a cabeça. — Estou gazeteando por dois ou três dias. — Vai voltar logo? — Sim, amanhã. Vim numa sede de corrida. — Dena sorriu. — Quer um pouco de companhia? Dirigi-lhe um olhar franco. — Você já deve saber a resposta. Dena enrubeceu de leve e desviou o olhar. — Acho que sei. Quando baixou a cabeça, o cabelo desceu-lhe em cascatas pelos ombros, pendendo em volta do rosto. Tinha um perfume quente penetrante, como sol e sidra. — O seu cabelo — comentei. — Adorável. Para minha surpresa, o rubor dela se acentuou ainda mais ao ouvir isso, e Dena meneu a cabeça sem erguer os olhos para mim. — É a isso que chegamos depois de tanto tempo? — Perguntou, furtando uma olhadela para mim. — Adulação? Foi minha vez de ficar sem jeito e gaguejei. — Eu... Eu não... Quero dizer... Eu ia... Respirei fundo antes de estender a mão para tocar de leve numa trança estreita e intricada, parcialmente escondida em seu cabelo. — A sua trança... — Esclareci. — Ela quase diz... — Adorável. A boca de Dena fez um... Oh! Perfeito de surpresa, e uma de suas mãos correu para o cabelo, constrangida. — Você sabe lê-la? Perguntou-me com a voz incrédula e a expressão levemente horrorizada. — Por tê-lo misericordioso. Há alguma coisa que você não saiba? Andei estudando o Ilish, ou tentando. Ela tem seis mechas em vez de quatro, mas é quase como um nó narrativo, não é? — Quase? — Ora, é muito mais que quase! Exclamou Dena. Seus dedos repuxaram um pedaço de cordão azul na ponta da trança. — Os próprios lianos mal conhecem o Ilish hoje em dia, disse entre dentes, claramente irritada. — Eu não sou muito bom. Só sei umas palavras. — Nem os que sabem falar a língua dão importância aos nós, retrucou Dena, dirigindo-me uma olhadela furiosa de esguelha. E eles são para ser lidos com os dedos, não com os olhos. — Tive que aprender quase tudo vendo desenhos em livros, expliquei. Dena finalmente desatou o cordão azul e começou a desfazer a trança, os dedos ágeis alisando-a de volta entre os outros fios de cabelo. — Você não precisava ter feito isso. Eu gostava mais como estava antes. — A ideia é justamente essa, não é? Dena me olhou, levantando orgulhosamente o queixo e balançando o cabelo. — Pronto. O que você acha agora? — Acho que tenho medo de lhe tecer outros elogios. Respondi, sem saber exatamente o que fizera de errado. O semblante dela se abrandou um pouco e a irritação desapareceu. — É só que é embaraçoso. Nunca esperei que alguém pudesse lê-la. Como você se sentiria se alguém o visse usando uma tabuleta com os dizeres — Sou arrojado e lindo? — Houve uma pausa. Antes que se tornasse incômoda, perguntei. — Será que a estou retendo, atrapalhando algum compromisso premente? — Apenas com o cavaleiro extraota. Respondeu Dena, com um gesto displicente para indicar o acompanhante que se retirara. — Ele era do tipo premente? Indaguei com meio sorriso, arqueando uma sobrancelha. — Todos os homens pressionam, mais ou menos — disse ela, com falso ar de severidade. — Quer dizer que continuam seguindo o manual? Dena assumiu uma expressão pesarosa e deu um suspiro. — Antigamente, eu esperava que, com a idade, eles abandonassem o manual. Em vez disso, descobri que apenas viraram uma página. Levantou a mão e exibiu um par de anéis. Agora, em vez de rosas, eles dão ouro e, ao dá-lo, ficam subitamente ousados. — Ao menos você é entediada por homens de posses — comentei em tom consolador. — Quem quer um homem possessivo — assinalou Dena — e não faz diferença se a riqueza é legítima ou obscura. Pus a mão em seu braço num gesto conciliador. — Você deve perdoar esses homens de ideias mercenárias. Esses pobres homens ricos, que, ao verem que não podem segurá-la, tentam comprar algo que sabem que não se pode comprar. Dena aplaudiu encantada. — Um pedido de misericórdia para com os inimigos. — Estou apenas assinalando que você própria não se acanha em dar presentes. — Como eu mesmo sei muito bem. Os olhos dela endureceram e Dena balançou a cabeça. — Há uma grande diferença entre um presente graciosamente oferecido e um que pretende atar uma mulher a um homem. — Isso é verdade — admiti. O ouro é tão capaz de formar grilhões quanto um ferro. Mesmo assim, não se pode propriamente censurar um homem por ele ter a esperança de decorá-la. — Longe disso — retrucou Dena, com um sorriso. — Um sorriso, ao mesmo tempo irônico e cansado. — Muitas das sugestões deles são bastante indecorosas. — E você? — Perguntou, olhando para mim. — Você me prefere decorada ou indecorosa? — Andei pensando nisso — respondi, com um sorriso misterioso, ciente de estar com seu anel guardado em segurança no meu quarto, não quer. Fingi examiná-la. — As duas coisas têm seus méritos, mas o ouro não é para você. Você é brilhante demais para ser polida. Dena segurou meu braço e o apertou, dando-me um sorriso afetuoso. — Ah, meu Kvot, senti saudade de você. Metade da razão de eu ter voltado para este canto do mundo foi a esperança de reencontrá-lo. Levantou-se e me estendeu a mão. — Andei, leve-me para longe disso tudo. PASTA 148 CAPÍTULO 148 HISTÓRIAS DE PEDRAS Na longa viagem de volta para Indy, Dena e eu conversamos sobre uma centena de miudezas. Ela me falou das cidades que visitara. Tinue, Varteré, Andenuvan. Eu lhe falei do Ademere e lhe mostrei alguns sinais da linguagem das mãos. Dena brincou comigo a respeito da minha fama crescente e eu lhe contei a verdade por trás das histórias. Contei-lhe sobre o desentendimento com Maer e ela ficou apropriadamente indignada por mim. Mas houve muitas coisas que não discutimos. Nenhum de nós mencionou o modo como nos havíamos separado em Severém. Eu não soube se ela partira com raiva depois da nossa briga ou se achava que eu a havia abandonado. Todas as perguntas pareciam perigosas. Uma conversa desse tipo seria incômoda na melhor das hipóteses. Na pior, talvez reacendesse nossa desavença anterior e isso era algo que eu queria desesperadamente evitar. Dena estava carregando sua harpa, além de um grande baú de viagem. Calculei que houvesse concluído sua canção e que a vinha apresentando. Aborreceu-me a ideia de que a tocasse em Indy, onde inúmeros cantores e minestrais a ouviriam e a transportariam por todo o mundo. Mesmo assim, não falei nada. Sabia que essa seria uma conversa difícil e precisava escolher bem o momento. Também não mencionei seu mecenas, embora o que eu tinha ouvido do Kitai me obcecasse. Eu pensava naquilo sem parar. Chegava a ter pesadelos. Feluriana foi outro assunto que não discutimos. Apesar de todas as piadas de Dena sobre eu salvar bandidos e matar virgens, em momento algum ela mencionou Feluriana. Devia ter ouvido a canção escrita por mim, já que esta era muito mais popular do que as outras histórias que ela parecia conhecer tão bem. Porém, nunca mencionou e eu não era tolo a ponto de trazer o assunto à baila. Assim, enquanto viajávamos, houve muitas coisas não ditas. Essa tensão adensou-se no ar entre nós, conforme a estrada ia sacolejando sob as rodas da sege. Houve lacunas e interrupções na conversa, silêncios que se estendiam demais, silêncios que eram curtos, mas assustadoramente profundos. Estávamos presos num desses silêncios quando finalmente chegamos a Inri. Deixei Dena na cabeça de Javali, onde ela pretendia se hospedar. Ajudei-a a subir com o baú, mas o silêncio tornou-se ainda mais profundo no seu quarto. Assim, circulei às pressas pelo cômodo, dei um adeus afetuoso a Dena e fugi sem sequer beijar sua mão. Nessa noite, pensei em dez mil coisas que poderia ter dito a ela. Fiquei deitado, acordado, olhando fixamente para o teto, sem conseguir dormir até as horas tardias e tenebrosas da madrugada. Acordei cedo, ansioso e inquieto. Partilhei o desjejum com Simão e Feila e fui para a aula de simpatia especializada, na qual Fenton me derrotou sem dificuldade em três duelos sucessivos, o que o deixou no primeiro lugar da turma, algo inédito desde a minha volta à universidade. Não tendo outras aulas, tomei banho e passei longos minutos examinando minhas roupas até me decidir por uma camisa simples com um colete verde que Feila dizia destacar meus olhos. Transformei minha chaede numa pelerine curta, mas resolvi não usá-la. Não quis que Dena pensasse em Feluriana quando eu a visitasse. Por último, guardei o anel de Dena no bolso do colete e cruzei o rio a caminho de Indy. Ao chegar à cabeça de Javali, mal tive chance de tocar na maçaneta, pois Dena abriu a porta e saiu para a rua, entregando-me uma cesta de almoço. Não foi pequena a minha surpresa. Como você sabia? Ela usava um vestido azul claro que a favorecia e abriu um sorriso cativante, trançando o braço no meu. Intuição feminina. Ah! Respondi, tentando parecer traquejado. A proximidade dela chegava quase a doer. O calor de sua mão no meu braço e seu perfume que misturava folhas verdes e o cheiro de aguaceiro de verão no ar. Você também sabe para onde estamos indo? — Apenas que você me levará até lá, respondeu ela. Ao falar, Dena se virou para mim e sentiu o calor do seu hálito em meu pescoço. Deposito alegremente a minha confiança em você. Virei o rosto para ela, pensando em dizer uma das coisas brilhantes que eu tinha pensado na noite anterior. Mas, quando nossos olhos se cruzaram, as palavras se esvaíram de mim. Fiquei perdido em meu deslumbramento. Nem sei dizer por quanto tempo. Durante um longo momento, fui todo dela. Dena riu, arrancando-me de um devaneio que pode ter se estendido por um instante ou um minuto. Fomos andando para fora da cidade, numa conversa descontraída, como se entre nós nunca tivesse havido nada além de luz de sol e ar de primavera. Levei-me a um lugar em que eu havia descoberto no começo da estação, um valizinho protegido por uma encosta arborizada. Junto a um monólito cinzento deitado no chão, corria em meandros um regato e o sol brilhava sobre um campo de margaridas luminosas, de rosto espichado para o céu. Quando chegamos à crista da colina antes do vale, Dena aprendeu a respiração ao ver o tapete de margaridas estendido à sua frente. Esperei muito tempo para mostrar a essas flores como você é linda, falei. Isso me rendeu um abraço entusiástico e um beijo que me queimou a bochecha. Os dois acabaram antes de eu saber que tinham começado. Confuso e sorridente, conduzia por entre as margaridas até o monólito junto ao regato. Tirei os sapatos e as meias. Dena chutou longe os sapatos e amarrou a saia, correndo para o centro do riacho, até ficar com água acima dos joelhos. — Você já conhece o segredo das pedras? — perguntou-me, pondo a mão na água. A bainha de seu vestido mergulhou no riacho, mas ela não pareceu se preocupar. — Que segredo? Dena pegou no leito do regato uma pedra lisa e escura e a estendeu para mim. — Venha ver. Terminei de enrolar as calças e entrei na água. Ela segurava a pedra gotejante. Se você assegurar e ouvir o que ela diz, foi o que fez, fechando os olhos. Passou um bom momento parada, com o rosto voltado para cima, como uma flor. Tive vontade de beijá-la, mas resisti. Por fim, Dena abriu os olhos escuros, que sorriram para mim. Se você ouvir com atenção, ela lhe conta uma história. — Que história ela lhe contou? — perguntei. Era uma vez um garoto que chegou perto da água. Esta é a história de uma garota que foi até a água com o garoto. Eles conversaram e o garoto atirou pedras, como se as atirasse para longe de si. A garota não tinha nenhuma pedra, por isso ele lhe deu algumas. Então ela se deu ao garoto, e ele a atirou longe, como se fosse uma pedra, sem pensar no tombo que ela levaria. Fiquei calado por um instante, sem saber se ela havia terminado. — Então essa é uma pedra triste? Dena beijou a pedra e a deixou cair, vendo-a pousar na areia. Não, não é triste, mas foi atirada uma vez. Conhece a sensação do movimento. Tem dificuldade de ficar parada, como faz a maioria das pedras. Aceita a oferta da água e se desloca de vez em quando. Levantou os olhos para mim e me deu um sorriso franco. Quando se movimenta, ela pensa no garoto. — Eu não soube o que entender da história, por isso tentei mudar de assunto. — Como você aprendeu a ouvir as pedras? — Você ficaria admirado com o que se pode ouvir, se gastasse o tempo necessário para tanto. Apontou para o leito do regato, recoberto de pedras. Experimente. Nunca se sabe o que se pode ouvir. Sem saber que jogo ela estava fazendo, procurei uma pedra ao redor, enrolei a manga da camisa e enfiei a mão na água. — Escute-a, disse Dena com ar sério. — Graças a meus estudos com Elodin, eu tinha grande tolerância ao ridículo. Aproximei a pedra do ouvido e fechei os olhos. Perguntei-me se devia fingir que estava ouvindo uma história. E então lá estava eu no fundo, molhado até os ossos e cuspindo água. Espadanei e me debati para me levantar, enquanto Dena se dobrava de rir, mal conseguindo ficar de pé. Fui na sua direção, mas ela escapuliu com um gritinho que a fez rir ainda mais. Assim, parei de persegui-la e fingi que sacudia a água do rosto e dos braços. — Desistiu tão fácil assim? — provocou-me. — Ficou tão encharcado de repente? — baixei a mão para a água. — Eu tinha esperança de reencontrar minha pedra? — respondi, fingindo procurá-la. Dena riu balançando a cabeça. — Você não vai me atrair tão facilmente assim. — Estou falando sério. Quero ouvir o fim da história. — E que história era essa? — implicou-se em chegar mais perto. — Era a história de uma garota que mexeu com um arcanista poderoso. Zombou e desenhou dele. Riu dele, cheia de sarcasmo. Um dia ele a pegou num riacho e em versos aplacou seus medos. E então ela esqueceu de olhar para trás e tudo acabou em pranto. Dei-lhe um sorriso e tirei a mão da água. Dena virou-se a tempo de ser atingida pela onda. Foi só uma ondinha pela cintura, mas bastou para desequilibrá-la. Ela afundou num redemoinho de saias, cabelos e bolhas. Voltou à tona com ar de três dias de afogada. — Isso não foi bonito — esbravejou, indignada. — Não foi bonito. — Discordo. Você é a ninfa mais linda que hoje espero ver ainda. Ela me jogou água. — Adule quanto quiser. A verdade Deus vai ver. Seu golpe foi traiçoeiro. Eu usei um truque honrado. Nesse momento ela tentou me derrubar, mas eu estava prevenido. Lutamos um pouco até ficarmos prazerosamente arfantes. Só então percebi quanto ela estava perto. Como era adorável. Quão pouco a nossa roupa molhada parecia separar-nos. Dena pareceu se dar conta disso ao mesmo tempo que eu e nos afastamos um pouco, subitamente tímidos. O vento soprou, lembrando-nos quanto estávamos molhados. Dena saltitou, ligeira, para a margem, tirou o vestido sem um instante de hesitação e o jogou em cima do monólito para secar. Por baixo usava uma combinação branca que se colou ao corpo quando ela voltou para a água. Deu-me um empurrão de brincadeira ao passar por mim e subiu num pedregulho preto e liso, quase no centro do riacho, meio submerso. Era uma pedra perfeita para tomar sol, de basalto liso, escura, como os olhos de Dena. A alvora de sua pele e a combinação muito reveladora faziam com a rocha um contraste marcante, quase ofuscante de ver. Ela se deitou de costas com o cabelo espalhado para secar. Os fios molhados formaram na pedra um desenho que soletrou o nome do vento. Dena fechou os olhos e inclinou o rosto para o sol. Nem a própria Feluriana poderia ter se mostrado mais encantadora, mais perfeitamente à vontade. Também me aproximei da margem, tirei a camisa e o colete ensopados. Tive de me conformar com as calças molhadas, já que não tinha mais nada para vestir. — O que está dizendo a pedra? Perguntei para preencher o silêncio, enquanto estendi a camisa ao lado do vestido dela no monólito. Dena deslizou a mão pela superfície lisa da pedra e falou, sem abrir os olhos. — Esta aqui está me dizendo como é viver na água sem ser peixe. Espreguiçou-se feito um gato. — Traga a cesta para cá, sim. Peguei-a e chapinhei até Dena, andando devagar para não levantar borrifos. Ela estava em perfeita imobilidade, como se dormisse. Mas, enquanto eu a observava, sua boca curvou-se num sorriso. — Você é silencioso, mas sinto o seu cheiro parado aí. — Não um cheiro ruim, espero. Ela balançou de leve a cabeça, ainda sem abrir os olhos. — Você cheira a flores secas, como uma estranha especiaria aquecendo em fogo lento, quase pegando fogo. E também cheiro a água de rio, se posso dar um palpite. Dena tornou-a-se a espreguiçar e abriu um sorriso relaxado, exibindo a alvura perfeita dos dentes, o rosa perfeito dos lábios. Mudou ligeiramente de posição na pedra. — Quase como se abrisse espaço para mim. — Quase. Pensei em me juntar a ela. A pedra era grande o bastante para dois, se nos dispuséssemos a deitar bem perto. — Sim — disse Dena. — Sim o quê? — Sim para a sua pergunta — respondeu ela, inclinando o rosto para mim, com os olhos ainda fechados. — Você está quase me fazendo uma pergunta — ajeitou de leve sua posição na pedra. — A resposta é sim. — Como entender aquilo? O que eu deveria pedir? Um beijo? Mais? Quando seria demais pedir? Aquilo era uma prova? Eu sabia que pedir demais só faria afastá-la. — Eu estava pensando se você poderia chegar um pouquinho para lá. — Pedi em tom gentil. — Sim. Ela tornou a se mexer, deixando mais espaço a seu lado. Então abriu os olhos, que se arregalaram ao me ver sem camisa, parado ali. Baixou-os e relaxou, ao ver minhas calças. Ri, mas sua expressão de susto, de olhos arregalados, empurrou-me de volta para a cautela. Pus a cesta no lugar que tinha pensado em ocupar. — Que ideia foi essa, milady? Ela enrubeceu um pouco, sem graça. — Não imaginei que você fosse do tipo que corre nu em pelo para levar o almoço a uma garota — disse. Encolheu de leve os ombros e olhou para a cesta e para mim. — Mas gosto de você desse jeito, meu escravo de peito desnudo. — Tornou a fechar os olhos. — Sirva-me morangos. Atendia com prazer, e assim passamos a tarde. Fazia muito tempo que o almoço havia terminado e o sol nos secara. Pela primeira vez, desde nossa briga em Severém, senti que as coisas estavam bem entre nós. Os silêncios já não nos rondavam como buracos na estrada. Eu sabia que seria só uma questão de esperar com paciência até a tensão passar. Com um lento extinguir-se da tarde, compreendi que era hora de trazer à baila o assunto que, por tanto tempo, eu mordei a língua para não mencionar. Vi o verde opaco de manchas roxas antigas nos braços de Dena e a marca remanescente de um lanho em suas costas. Havia uma cicatriz em sua perna, acima do joelho, tão recente que a vermelhidão transparecia no branco da combinação. Eu só precisava indagar sobre eles. Se fizesse as perguntas com cuidado, ela admitiria que as marcas tinham sido deixadas por seu patrono. A partir daí, seria simples fazê-la afastar-se dele. Convencê-la de que ela merecia coisa melhor, de que fosse o que fosse que ele lhe oferecia, não compensava esses maus tratos. E pela primeira vez na vida, eu estava em condições de lhe oferecer uma saída. Com a linha de crédito de Alveron e meu trabalho na viciaria, o dinheiro nunca seria problema para mim. Pela primeira vez na vida, eu estava rico. Podia oferecer-lhe um modo de escapar. — O que aconteceu com as suas costas? Perguntou Dena baixinho, interrompendo o fluxo dos meus pensamentos. Continuava reclinada em sua pedra, na qual eu me encostava com os pés na água. — O quê? Perguntei, fazendo, sem pensar, uma meia volta boba. — Você é cheio de cicatrizes nas costas — disse ela em tom meigo. Senti o toque fresco de uma de suas mãos em minha pele, aquecida pelo sol, descrevendo uma linha. No começo, mal percebi que eram cicatrizes. — São bonitas — desenhou outro traço nas minhas costas. É como se uma criança gigante houvesse confundido você com um pedaço de papel e treinado caligrafia na sua pele com uma pena de prata. Ela retirou a mão e me virei para afitá-la. — Onde você as arranjou? — perguntou-me. — Criei uns problemas na universidade — respondi meio sem jeito. — Eles o açoitaram? — perguntou Dê na incrédula. — Duas vezes. — E você continua lá? — indagou, como se ainda não conseguisse acreditar. — Depois de fazerem isso com você? — Dei de ombros. — Há coisas piores que o açoite. Não há nenhum outro lugar onde eu possa aprender o que eles me ensinam. Quando quero uma coisa, preciso mais que um pouquinho de sangue para... Só então me dei conta do que dizia. Os professores me açoitavam. O mecenas dela a surrava. E ambos permanecíamos. Como eu poderia convencê-la de que a minha situação era diferente? Como poderia convencê-la a deixá-lo? Dê na me olhou com um ar curioso, a cabeça inclinada de lado. — O que acontece quando você quer algo? — encolhi os ombros. — Eu só estava dizendo que não sou fácil de enxotar. — Ouvi isso a seu respeito — retrucou Dê na dirigindo o meu olhar entendido. Uma porção de garotas de Indy diz que você não é fácil de afastar. Ergueu o tronco sentada na pedra e começou a deslizar para a beira dela. Com o movimento, a combinação branca foi repuxada e começou a subir lentamente por suas pernas. Eu já ia tecer um comentário sobre sua cicatriz na esperança de ainda conseguir conduzir a conversa para o mecenas, quando reparei que Dê na havia parado de se mexer e me observava, enquanto eu olhava fixamente para suas pernas descobertas. — O que elas dizem exatamente? — Perguntei mais para ter algo que falar do que por curiosidade. Dê na deu de ombros. — Algumas acham que você está tentando dizimar a população feminina de Indy. Respondeu, chegando mais perto da borda da pedra. O movimento da combinação foi perturbador. Dizimar implicaria uma em cada dez. Retruquei, tentando fazer piada da observação. Isso é meio ambicioso até para mim. — Que tranquilizador! E para todas elas você leva a... Dê na soltou um gritinho abafado ao escorregar pelo lado da pedra. Conseguiu se segurar no instante em que eu estendi a mão para ajudá-la. — Leva o quê? — Rosas, seu bobo! Respondeu de modo brusco. — Ou será que você já virou essa página? — Quer que eu carregue você? Perguntei. — Quero, disse ela. Mas antes que eu pudesse alcançá-la, ela acabou de escorregar da pedra, fazendo a combinação subir até uma altura escandalosa antes de deslizar para o regato. A água subiu até os joelhos, apenas umedecendo a bainha. Voltamos chapinhando para o monólito e vestimos devagar nossa roupa já seca. Dê na se alvoroçou com a bainha molhada da combinação. — Eu podia ter carregado você. Sabe disso? Comentei em voz baixa. Dê na pôs o dorso da mão na testa e disse. — Outras sete palavras. Acho que vou desmaiar. — Abanou-se com a outra mão. — O que há de fazer uma mulher? — Me amar. Eu tinha pretendido dizê-lo no meu tom mais irreverente, implicando com ela, fazendo piada, mas cometi o erro de evitar seus olhos ao falar. Eles me perturbaram e, quando as palavras saíram de minha boca, acabaram não soando nem um pouco como eu havia tensionado. Por um segundo fugaz, Dê na reteve meu olhar com absorta meiguice. Em seguida, um sorriso tristonho curvou-lhe o canto da boca. — Ah, não! Disse. Essa armadilha para mim, não. Não serei uma das muitas. Serrei os dentes preso entre a confusão, o constrangimento e o medo. Eu me excedera na ousadia e tinha feito uma atrapalhada geral, como sempre havia temido. — Quando é que a conversa tinha conseguido escapar de mim? — Perdão? — Perguntei, feito um idiota. — É bom mesmo pedir, retrucou Dê na, endireitou a roupa com gestos de uma rigidez atípica e passou as mãos pelo cabelo, prendendo-o numa trança grossa. Seus dedos foram tricotando as mechas e, por um segundo, consegui ler com clareza cristalina. Não fale comigo. Eu podia ser tapado, mas até eu era capaz de ler um sinal tão óbvio. Fechei a boca, aprendendo o que estava prestes a dizer. Então Dê na me viu fitando seu cabelo e tirou as mãos a canhada, sem amarrar a trança. O cabelo logo se soltou e se espalhou por seus ombros. Ela levantou as mãos à frente do corpo e torceu nervosamente em um dos anéis. — Espere um minuto. Eu quase esqueci. — Falei, enfiando a mão no bolso interno do colete. — Tenho um presente para você. Dê na olhou para a minha mão estendida e sua boca formou uma linha fina. — Você também? — Para ser sincera, eu pensava que você fosse diferente. — Espero que seja, respondi e abri a mão. Eu havia polido o anel e a luz do sol refletiu-se nas bordas da pedra azul clara. — Ah! — exclamou Dê na, levando as mãos à boca, os olhos subitamente marejados. — É ele mesmo? Perguntou, estendendo as duas mãos para pegá-lo. — É. Ela o girou nas mãos, depois tirou um dos outros e enfiou o anel num dedo. — É ele! — disse, admirada, as lágrimas brotando. — Como foi que você... — Peguei-o com o Ambrose. — Ah! murmurou Dê na, deslocando o peso do corpo entre um pé e outro, e sentiu o silêncio a somar novamente entre nós. — Não foi grande problema. Só lamento ter demorado tanto, comentei. — Não tenho palavras para lhe agradecer por isso. Estendeu as mãos e segurou a minha entre as suas. Seria de se supor que isso ajudasse, que um presente e um aperto de mãos consertassem as coisas entre nós. Mas o silêncio tinha voltado mais forte que antes. Tão denso que daria para espalhar no pão e comer. Há silêncios que nem mesmo as palavras conseguem repelir. E, embora Dê na tocasse minha mão, não a estava segurando. Há um mundo de diferença entre as duas coisas. Ela olhou para o céu. — O tempo está virando. É melhor voltarmos antes que comece a chover. Assenti com a cabeça e fomos embora. As nuvens cobriram de sombras a campina às nossas costas, ao nos afastarmos. PASTA 149 CAPÍTULO 149 EMARANHADO A taberna do Anquer estava deserta, exceto por Simão e Feila, sentados a uma mesa dos fundos. Fui até eles e me sentei de costas para a parede. E então? Perguntou Sim, enquanto eu arriava na cadeira. Como foram as coisas ontem? Ignorei a pergunta sem a menor vontade de discutir o assunto. O que houve ontem? Perguntou Feila, curiosa. Ele passou o dia condena, esclareceu Simão. O dia inteiro? Tei de ombros. Simão perdeu um pouco do seu jeito animado. Não foram muito bem? Perguntou cautelosamente. Não muito. Olhei para trás do balcão do bar, atraí a atenção de Laurel e fiz sinal para que ela me servisse o que houvesse na panela. Está interessado na opinião de uma dama? Perguntou Feila com gentileza. Eu me contento com a sua. Simão soltou uma gargalhada e Feila fez uma careta. Mesmo assim, vou ajudá-lo. Conte tudo a tia Feila. Assim fiz-lhe um resumo do acontecido. Tentei pintar a situação da melhor maneira que pude, mas o cerne da coisa parecia desafiar as explicações. Parecia uma tolice quando eu tentava colocá-lo em palavras. É só isso. Concluí, depois de vários minutos me atrapalhando com o assunto. Ou, pelo menos, para mim, chega de falar nisso. Ela me confunde mais que qualquer outra coisa no mundo. Fiquei futucando com o dedo uma lasca no tampo da mesa. Detesto quando não entendo algo. Laurel me trouxe pão quente e uma tigela de sopa de batata. Mais alguma coisa? Perguntou. Não, obrigado. Respondi com um sorriso e depois observei seu traseiro quando ela voltou para o bar. Pois muito bem, disse Feila com ar eficiente. Vamos começar pelos seus pontos positivos. Você é sedutor, bonito e perfeitamente cortesco às mulheres. Simão riu. Não viu como ele acabou de olhar para Laurel? Ele é o devasso número um do mundo. Olha para mais mulheres do que eu conseguiria se tivesse duas cabeças e o pescoço girando feito uma coruja. É verdade, admiti. Há olhares e olhares, disse Feila a Simão. Certos homens têm um olhar sujo, fazem a mulher ter vontade de tomar banho. Outros têm um olhar agradável que nos ajuda a saber que somos bonitas. Ela passou a mão no cabelo, distraída. Nem é preciso lembrar isso a você, retrocou Simão. Toda mulher precisa ser lembrada, mas com o que volte é diferente. Ele é muito sério nesse negócio. Quando olha para uma mulher, dá para perceber que concentra toda a atenção nela. Feila riu da minha expressão constrangida. Essa foi uma das coisas de que eu gostei em você quando nos conhecemos. A expressão de Simão todoou-se e procurei para ser o menos ameaçador possível. Mas desde que você voltou, é uma coisa quase física, prosseguiu Feila. Agora, quando você me olha, acontece alguma coisa por trás do seu olhar. Algo que é todo feito de frutas doces, sombras e luz de lamparinas. Uma coisa impetuosa, da qual as donzelas encantadas fogem sob um céu violeta. Na verdade, é uma coisa terrível. Eu gosto. Ao dizer esta última frase, Feila se remexeu de leve na cadeira, com um brilho travesso no olhar. Foi demais para Simão. Ele afastou a cadeira da mesa e começou a se levantar, fazendo gestos desarticulados. Então, está ótimo. Eu vou só... Ótimo. — Ai, docinho — disse Feila, pondo a mão em seu braço. — Fique calado. Não é nada disso. — Não me mande ficar calado — rebateu ele, mas permaneceu na cadeira. Feila agarrou-lhe a nuca, passando a mão em seu cabelo. — Não é nada com que você precise se preocupar — disse, rindo como se a ideia fosse ridícula. — Você me amarrou com mais força do que imagina. Mas isso não quer dizer que eu não possa gostar de um pouquinho de lisonja de vez em quando. Simão fechou a cara. — Então, devo-me enclausurar? Perguntou ela. A irritação insinuou-se em sua voz, trazendo consigo um levíssimo cantarolar do sotaque modegano. — Sabe como você se sente quando Moula fica flertando com você? Simão abriu a boca, dando a impressão de que queria empalidecer e corar ao mesmo tempo. Feila riu do seu espanto. — Pelos deusinhos do céu, Sino! Você acha que eu sou cega? É uma gracinha e faz você se sentir bem. Que mal é nisso! Houve uma pausa. — Nenhum, imagino! disse Simão por fim. Levantou a cabeça, deu-me um sorriso nervoso e afastou o cabelo dos olhos. Só trate de nunca me olhar do jeito que ela falou, está bem? Seu sorriso se alargou, tornando-se mais autêntico. Não sei se eu saberia lidar com isso. Retribuiu o sorriso sem pensar. Simão sempre conseguia me fazer sorrir. Além disso, disse Feila, você é perfeito do jeitinho que é. Beijou-o na orelha, como que para selar a melhora do humor dele, e se virou de novo para mim. Por outro lado, não haveria dinheiro no mundo que você pudesse me pagar para eu me enroscar com você. Disse sem rodeios. O que quer dizer com isso? E quanto ao meu olhar, meu não-sei-quê obscuro de encantado? Ah, você é fascinante, mas uma garota quer mais que isso. Quer um homem dedicado a ela. Meneei a cabeça. Eu me recuso a me atirar em cima dela, como todos os outros homens que ela já conheceu. Dena detesta isso. Eu vi o que acontece. Já lhe ocorreu que talvez ela sinta a mesma coisa? Perguntou Feila. Você tem certa reputação com as mulheres. Então, devo me enclausurar? Retruquei, repetindo o que ela dissera ao Simón, embora saísse mais ríspido do que eu tinha pretendido. Pelo corpo enegrecido de Deus, já vi Dena nos braços de dez dúzias de homens. De repente, é ofensivo para ela que eu leve outra mulher para assistir a uma peça? Feila olhou-me com franqueza. Você tem feito mais que dar passeios de carruagem. As mulheres falam. Que maravilha! E o que elas dizem? Perguntei, em tom ressentido, baixando os olhos para minha sopa. Que você é cativante, respondeu ela com naturalidade. E educado, que não deixa as mãos vagarem por toda parte, o que, aliás, parece ser uma fonte de frustração em alguns casos. Acrescentou, com um lissongeiro sorriso. Olhei a curioso. Quem? Feila hesitou. Maradim, respondeu. Mas não foi por mim que você soube. Ela não trocou nem vinte palavras comigo no jantar. Retruquei, balançando a cabeça. E ficou decepcionada porque depois eu não passei a mão nela? Eu achei que ela me detestava. Estamos muito longe de Modeg, disse Feila. As pessoas não são sensatas em matéria de sexo, nesta parte do mundo. Algumas mulheres não sabem lidar com homens que não façam investidas atrevidas. Que ótimo! O que mais elas dizem? Nada de muito surpreendente. Embora você possa não ser voraz, com certeza também não é nenhum desafio lhe passar a perna. Você é generoso, espirituoso e... Feila foi parando de falar, parecendo sem jeito. Continue, pedi. Ela deu um sorriso e acrescentou. Distante. Não foi o golpe esmagador que eu havia esperado. Distante? Às vezes tudo que a gente quer é um jantar, ou companhia, ou uma conversa, ou alguém que dê umas alisadas amistosas. Mas, principalmente, a mulher que era um homem que... Ela franziu o senho e recomeçou. Quando se está com um homem... Parou outra vez. Inclinei-me para a frente. Diga o que você quer dizer. Feila encolheu os ombros e desviou os olhos. Se nós estivéssemos juntos, eu ia esperar que você me deixasse. Não de imediato, não por maldade nem baixeza. Mas eu ia saber que você me deixaria. Você não parece ser do tipo que fica com uma garota para sempre. Acabaria indo atrás de alguma coisa mais importante que eu. Fiquei futucando num pedaço de batata da sopa, sem saber ao certo o que pensar. Tem que haver mais do que apenas dedicação, disse Simão, que Volta seria capaz de virar o mundo de cabeça para baixo por essa garota. Você percebe isso, não é? Feila me olhou demoradamente. Acho que sim, disse baixinho. Se você percebe, Adena deveria ser capaz de perceber, salientou Simão com sensatez. Feila balançou a cabeça, descortando. Só é fácil perceber porque eu estou a uma distância suficiente. O amor é cego? Simão deu uma risada. É essa a orientação que você tem a oferecer? Perguntou, revirando os olhos. Ora, por favor. Eu nunca disse que estava apaixonado, interpôs. Nunca disse isso. Ela me deixa confuso e eu gosto dela. Mas não passa disso. Como poderia passar? Não a conheço bastante para fazer nenhuma declaração de amor séria. Como posso amar uma pessoa que não entendo? Os dois me olharam em silêncio por um momento. Então, Simão soltou a sua gargalhada de garoto, como se eu tivesse acabado de dizer a coisa mais ridícula que eles já tinham ouvido. Pegou a mão da Feila e deu um beijo direto no seu anel multifacetado de pedra. Você ganhou, disse ele. O amor é cego, além de surdo mudo. Nunca mais vou duvidar da sua sabedoria. Ainda me sentindo meio mal-humorado, saí à procura de mestre Rodin e acabei o encontrando sentado embaixo de uma árvore, num jardizinho perto do magno. Que volte, disse ele com aceno preguiçoso da mão. Venha, sente-se. Empurrou uma tigela com o pé na minha direção. Como umas uvas. Peguei algumas. Frutas secas não eram uma raridade para mim nos últimos tempos, mas, ainda assim, as uvas estavam esplêndidas, na beirinha de amadurecerem demais. Fiquei mastigando o pensativo, ainda com as ideias emaranhadas por causa de Dena. Mestre Rodin, perguntei devagar, o que o senhor pensaria de alguém que vivesse trocando o próprio nome? O quê? Ele se impertigou, de repente, com um olhar agitado, em pânico. O que você fez? Sua reação me assustou e eu levantei as mãos numa postura defensiva. Nada, não sou eu, é uma garota que conheço. O rosto de Elodin ficou lívido. A feila? Perguntou. Ah, não, não. Ela não faria uma coisa dessas. É inteligente demais para isso, disse com arte quem tentava desesperadamente se convencer. Não estou falando da feila, estou falando de uma moça que eu conheço. Toda vez que vira as costas, ela escolhe outro nome para usar. Ah, disse Elodin, relaxando. Tornou a se encostar na árvore, rindo baixinho. Nomes de chamar, comentou com alívio palpável. Pelos ossos de Deus, menino, pensei... Interrompeu, se meneando a cabeça. Pensou o quê? Indaguei. Nada, respondeu ele de um jeito displicente. E então, que história é essa da garota? Encolhi os ombros, já me arrependendo de ter abordado o assunto. Eu só estava pensando no que o senhor diria de uma moça que vive trocando de nome. Toda vez que eu me viro, ela escolhe um nome diferente. Diana, dona, Diane... Presumo que não seja fugitiva, não é? Perguntou Elodin, sorrindo. Perseguida, fazendo o impossível para escapar da lei férrea de ator, esse tipo de coisa. Não que eu saiba. Respondi, eu mesmo esboçando o sorriso. Poderia indicar que ela não sabe quem é. Ou sabe, mas não gosta, disse ele. Olhou para cima e esfregou o nariz, distraído. Poderia indicar inquietação e insatisfação. Talvez signifique que ela é de natureza mutável e troca de nome para combinar com isso. Ou que ela muda de nome na esperança de que isso a ajude a ser uma pessoa diferente. Isso é um monte de coisa nenhuma, comentei de mau humor. É como dizer que o sujeito sabe que a sopa está quente ou fria, que uma maçã está doce ou azeda, franziu o senho. É só um jeito complicado de dizer que não sabe nada. Você não me perguntou o que eu sabia dessa moça, assinalou ele. Perguntou o que eu diria dessa moça. Dei de ombros, cansado do assunto. Chupamos as uvas em silêncio, vendo os estudantes passarem para lá e para cá. Tornei a chamar o vento. Falei ao me dar conta de que não lhe contara. Lá em Tarbeã, Elodin se interessou. É mesmo? Virou-se para me olhar com um ar expectante. Então conte-me todos os detalhes. Elodin era tudo o que se poderia desejar numa plateia, atento e entusiasmado. Relatei-lhe a história toda sem economizar alguns floreios dramáticos. Ao terminar, descobri que meu humor havia melhorado muito. Já são três vezes neste período, comentou o mestre com ar de aprovação. Buscado e encontrado quando você precisou dele. E não apenas uma brisa, mas um sopro. É muita sutileza, observou. Espiou-me pelo canto do olho com um sorriso matreiro. Em quanto tempo acha que vai poder fazer um anel de vento para você? Levantei a mão esquerda, vazia, com os dedos afastados. Quem sabe se já não o estou usando? Elodin rolou de rir. Depois parou ao ver que minha expressão não se alterava. Franzi um pouco sobre o olho ao me examinar com ar especulativo, os olhos correndo para minha mão, depois para meu rosto. Está brincando? Perguntou. É uma boa pergunta. Declarei, encarando-o calmamente. Estou? Estou?